Aquele que tem na Marginal, ali, do lado do Campo Flamenguinho, ali. Ah, você foi visitar. Fui visitar. Entendi. Você foi visitar a unidade ou uma pessoa específica? Não, não, a unidade. Ah, você foi como profissional visitar a unidade. Fui visitar outro colega lá. É masculino lá, né? É, que é professor de arte também. Me pediu uma ajuda. Foi como uma visita, né? Então... Tem uma diferença, assim, do masculino pro feminino, mano? Tipo, o sentido de masculino, de repente, é mais tenso. Sim, sim. É, as meninas não ficam atrás também, né, meu? Mas, sim. Não ficam atrás? Ah, não ficam muito longe. É, não ficam muito longe, né? Mas nós vivemos, queira ou não, graças a Deus, mais uma vez que isso vire bordão, estamos evoluindo. Em tempos melhores. Certo. Mas o mundo é machista, brother. Certo? Esse é um ponto, né? Que existe uma diferença. A gente tava até trocando ideia, né? Certo, já começa daí. Existe uma diferença do... Tanto menor de idade ou maior de idade, do detento homem e da mulher. Sim. Né? O homem tem algumas... Acaba tendo algumas regalias que... Não do próprio sistema, mas uma questão do machismo mesmo. É. Que pra mulher é mais sofrida, sofre mais com a solidão, com o abandono, com uma série de coisas, né? Sim. É... Eu falo isso por experiência de periferia. Não vamos nem colocar professor aqui, porque aí eu vou... Sim. Aham. Bom. Neguinho de periferia. Certo? Vê, meu. Eu sou da década de 70. Do início de 70, né, mano? E eu tive primos que foram presos, tive primas que foram presos, perdi muito parente pro tráfico, pro crime, perdi muito próximos. Minha família é muito grande, muito grande mesmo. E você via, e eu via que meus primos iam presos, as mulheres tinham que chegar com o jumbo na direta, como diz a gíria hoje, né? É que minha gíria é muito velha e o programa é novo, eu quero falar alguma coisa... Não, mas tem gente de todas as gerações assistindo, acompanhando, não é só nessa molecada, não. Boa. Então... O que é o jumbo, pra galera que tá... Pra galera, o jumbo é o alimento, né? O alimento, o material de higiene, né? Que é a família leva. Família leva. Família leva. É difícil, velho. Você passava aqui, eu sou do tempo do Carandiru, nem tanto, Dario. Até que eu passei aqui na... Aqui é a Zona Norte, eu passei no... Na Cruzeiro do Sul, ali. Na Cruzeiro do Sul. Eu olhei praquele lado, eu fiz até um stories. Falei, puta que pariu. Eu vi esses stories da Knarch ali, você tava passando ali. É, eu passei e falei, nossa, como era diferente. Porque eu passava ali, aquelas filas imensas, os ônibus chegando... Eu lembro, eu era pequeno, eu era criança, só tinha... O metrô, hoje vai até a Tucuruvi, só ia até Santana. Só até a Santana. Eu vi que a gente passava no metrô ali, você vê aquele monte de cara com os braços pra fora. Que negócio assim, né, mano? Sim, sim. Eu tive a oportunidade de entrar. Hoje em dia, hoje em dia não... Hoje em dia já tá demolido também. É, virou parque da juventude. Mas depois de um tempo, depois de um tempo lá... Quando era presídio lá, você chegou a entrar lá? Sim, sim, porque eu tinha parente lá. Aham, aí você foi a função de visitante. É, de visitante. Ia lá, visitava, batia uma bola os famosos barquinhos de palito de sorvete com aquele plástico vermelho, né? O que é isso? É, os barcos. Eram barcos de time. Ah, pode crer. Hoje em dia não tem muito. Que é como se fosse um... Eu tô olhando aqui, não tem ninguém aqui que eu possa... Acho que o mais velho aqui é o João, né, João? Quantos anos você tem? João tem 40. É, é... Tá quase lá. Tá quase. Então, antigamente, nos bairros periféricos, nos bares, sempre tinha um barco. Fala pra Dani que se ela quiser sentar mais perto da gente, ficar aqui acompanhando de perto também, ela tá super convidada aqui. A Dani é das nossas também. Porque eu tenho certeza que muitas coisas do que você tá falando, a Dani possivelmente pode reagir positivamente, sorrir e tal. Porque a Dani também faz um trabalho com as periferias, faz um trabalho com a música hip hop e tudo mais. A Dani é uma pessoa maravilhosa. Nem tanto que a... Nós falamos de uma pessoa aqui, eu não sei se pode repetir o nome, né? Uma amiga em comum, ela trabalhou também lá comigo. Aonde? Na Fundação Casa. Ah, é? Na Chiquinha Gonzaga. Pode crer. A Lua não vai se importar, a Lua Rodrigues, né? A Lua fez... Sabe quem é, Dani? Sabe? Ah, pode crer. Você entendeu? Ela fez uns trabalhos lá também, só que ela ia como oficineira, né? Mas é um trabalho digno como de professor também, não tem... Pode crer. E aí eu só queria voltar, que a gente tá... Boa. Voltar nas meninas lá. O resultado, né? Lógico que você faz... A gente faz um trabalho ali... A gente não, você... As pessoas, como você, fazem trabalho ali de arte, pra tentar ressocializar, ajudar aquelas pessoas e tal. Lógico que muitos, como você falou, tem gente que chegava já na visão pra você falar, professor, poucas ideias. Muito legal o seu trabalho, mas a minha caminhada é outra aqui, certo? Eu sou do crime. Eu vou sair daqui, eu sou do crime, eu vou continuar minha caminhada lá. Legal. E pá. Mas, tiveram situações ali, que eu lembro até de uma menina, não precisamos falar o nome, lembro de uma menina, teve essa que me marcou, que foi a do violãozinho com isopor, e teve uma outra que você tava fazendo um jornalzinho interno com ela, e ela queria ser jornalista. E aí a menina fazendo um jornalzinho interno, e o Curiak, ele dava como se fosse uma mentoria pra cada uma dessas pessoas. Entendia o talento de cada uma ali, pô, você gosta de música? Você gosta de jornalismo? Você curte, você gostaria de ser modelo? Caralho, você é no inferno. Você entender que tem pessoas ali que tem sonho, e você alimentar o sonho dessas pessoas, por isso que eu comecei elogiando, falando, porra, só pode ser um ser de luz mesmo pra... Porque quando você entra lá, quando eu entrei pra fazer a visita, você já de uma certa forma acaba sendo contaminado com uma energia um pouco densa que tem ali, assim. Não é o melhor lugar, não é um lugar confortável. Não é um play center da vida. Não é um play center. Olha eu que aguentando a idade de novo. Não é um play center da vida. Eu era criança quando eu tinha um play center. Não é um play center. Mas... Não era um lugar confortável, não era um lugar que eu tava tranquilão, mesmo estando com você, que eu me sentia um pouco mais seguro por estar com você, e ver que você tinha um respeito ali, e que não corria nenhum risco, eu via que eu tava num ambiente... Eu via que eu tava num ambiente que tinha muita história, que tinha uma energia mais densa ali, né? Sim, sim. E aí eu... Tiveram vidas ali que saíram de lá e você falou que você tem contato com algumas graças à internet. Teve pessoas transformadas ali, né? Sem falar nomes. Sim. Que histórias aí você se lembra de... Não, essas não. Nath. Eu falei que um dia ia...